Sonhos, meus sonhos, meus sonhos Sonhos, meus sonhos, meus sonhos Eu tenho medo de dormir A minha mente é traiçoeira, faz lembrar a ti Bem, não estou a conseguir negar que Eu te quero só para mim És uma imagem, tu não és real Te quero agarrar, dá-me a tua mão Te quero amar, tu não tens noção Te apresentando os meus amigos porque és a tal Então vem cá, não fujas de mim Isso tudo é novo, não sei te jurir Bem, eu te quero assumir És a mais linda do mundo, não estou a mentir Então apareça por favor Te quero de conchinha e fazer amor Fazer cafuné ao ouvir o som Mas isso tudo aparece nos Sonhos, meus sonhos, meus sonhos Sonhos, meus sonhos Sonhos, meus sonhos Sonhos, meus sonhos Sonhos, meus sonhos, meus sonhos Sonhos, meus sonhos Sonhos, meus sonhos Mas teve a certeza que é real Olha pros meus olhos, tem reflexo aqui Eu tenho a certeza que é natural Mas fico estupro facto por não te ter E te ver sorrir, não poder tocar Ouço o relato que gostas de mim Que eres o meu colo, mas estás a negar Hoje ainda olhei pra aquela foto Fiquei tão tonto porque és tão gira Deixa-me dizer mais uma vez Paradoxo perfeito, te tenho na minha mira Aplica a tua lei, aceito, te quero, prometo Chocaste a tua persona no meu parapeito Onde o que o sol lha, mãe, ué Óbvio a te afinar, vou-te dar amor e respeito Mas só te tenho Só nos meus sonhos, meus sonhos 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 Eu nem consigo acreditar Que esse sonho é real